Eu vou amá-la E guardá-la sobre mim Pensar que o fim nunca possa acontecer Eu vou amá-la, beijá-la, canso-me Ser o senhor do mundo para o mundo lhe obrecer Ela é a noite, o amor e a verdade Ternura e a saudade é uma vida a cantar Ela é noite e é cobrir-me só de pães Sem matar os meus anjos Sei que não é sonhar Eu vou amá-la, vou fazer amor com ela E numa estrela vai ser a lua de mel Eu vou amá-la com afeição despedida Nunca na minha amiga deixarei de ser fiel Eu vou amá-la e guardá-la sobre mim Pensar que o fim nunca possa acontecer Eu vou amá-la, beijá-la, canso-me Ser o senhor do mundo para o mundo lhe obrecer Ela é a noite, o amor e a verdade Ternura e a saudade é uma vida a cantar Ela é a noite e é cobrir-me só de pães Sem matar os meus anjos Sei que não é sonhar Eu vou amá-la e guardá-la só para mim Pensar que o fim nunca possa acontecer Eu vou amá-la, beijá-la, quero-se-mão Ser o senhor do mundo para o mundo lhe obrecer Ela é a noite, o amor e a verdade Ternura e a saudade é uma vida a cantar Ela é a noite e é cobrir-me só de pães Sem matar os meus anjos Sei que não é sonhar Não sei onde, mas eu vou amá-la Neste momento, mas gostava de um bom lugar a te ver Talvez tirasse um pouco de sofrimento Que eu sinto ao tentar-te esquecer De ti guardo apenas que por dações Os momentos mais felizes que passamos Aquele porque os nossos corações Nos disseram tudo aquilo que choramos Fazíamos amor na praia à beira-mar Por baixo das estrelas ao luar Os beijos que me davas tinham muito mais calor Com duas mil palavras, mesmo ditas com amor Estou meu primeiro amor Sim, ah sim Aquele que nunca esqueci Estou meu primeiro amor Sim, ah sim Eu sempre Eu sempre tivemos tarde Tchau, tchau. Não sei se te lembras do rato em que vemos o nosso primeiro beijo E da vontade louca de te abraçar, seguida pela onda do desejo Fazíamos amor na praia a ver a mar, debaixo das estrelas ao ar E os beijos que mandavas com muito mais calor, com duas mil palavras Mesmo vidas com amor Ei, 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 tu foste o meu primeiro amor Sim, oh sim, aquele que nunca esqueci Ei, 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 tu foste o meu primeiro amor Sim, oh sim, eu sempre devo estar aqui